Olá família Pax, estamos aqui ao vivo, saindo de Muir Woods, onde nós fizemos várias meditações Lá em cima não pegou sinal da internet, como vocês perceberam, mas nós gravamos, assim que possível faremos as postagens E agora estou te mostrando aqui o céu azul, que graças a Deus abriu o céu São 4 horas e 24 minutos, horário da Califórnia, 20 horas e 24 no Brasil E aí a gente tem que voltar na energia de quem nós somos, a partir do princípio da irradiação no amor Na sintonia da força maior da luz, parece que a gente está aqui num cruzamento, estamos tentando decidir se a gente vai virar direita, vai em frente Vamos em frente lá seguir o céu azul, sol brilhando e todas as coisas novas que estão acontecendo Então estamos aí, o nosso GPS está falando, está falando Ah, eu adorei que a gente conseguiu ver um céu azul, viu, porque eu ia ficar muito chateada Se a gente estivesse vindo para cá e não visse pelo menos um pouquinho de sol e tudo mais Fala lá, o Zé e o Roberto, que estão dirigindo aqui o nosso carro agora Olá, a Valdete, a Patrícia e a Dirce Olá Estamos aqui, metade do grupo, mais da metade do grupo, foi para continuar a fazer tour Nós estamos voltando para o hotel, porque afinal, até chegar no hotel vai ser 6 horas da tarde E aí, de amanhã a gente sai daqui de São Francisco de carro para Los Angeles Onde visitaremos de Ogananda e outros locais sagrados e aí vocês vão estar com a gente acompanhando Bete Costa, beijo, baby Você estava aqui o ano passado, né? Bete Costa Bete Costa Fala aí, Zé É, a Maria te manda um beijo também e eu também É, a Maria ficou no outro carro porque ela vai fazer tour O Zé veio gentilmente levar-nos de volta ao hotel Já que a gente está meio exausto pelo grande dia aqui E estamos retornando nessa energia, nessa força de luz Pois é, Califórnia, vocês vão ver um pouquinho de árvores Vocês vão ver um pouquinho de pássaros Tem um sol voando agora, só que eu falei, resolveu pousar Tudo bem, céu azul Eu vou deixar ligado aqui até a gente atravessar a Golden Gate Se Deus quiser vai estar assim, maravilhoso Céu azul Quando eu entro em São Francisco, às vezes fica tudo fogo Como eu já comentei antes Adriana, beijo, querida A Bruna está no outro carro com a Tete e com a Nara Nos outros carros Eles estão indo fazer tour aqui em Salsalito Salsalito, Marine County E depois vão passar lá do outro lado da ponte do Golden Gate Park E daí voltam para o hotel daqui umas duas, três horas A gente chega antes, né? A gente volta a uma hora, né? Vamos lá Estamos seguindo placa Estamos seguindo placa Estamos seguindo placa E fica bom Curtam aí Esse é o lado chique da Golden Gate Bridge Salsalito Os ricos e famosos vivem aqui Eles compram casas para a União Porque aqui é conhecido É um local que quem compra imóvel É porque sempre faz sol, todo dia Por isso que eu não estava acreditando que não tinha aparecido sol Ele apareceu agora às quatro horas da tarde De quatro horas e vinte e seis minutos Mas tudo bem Já faz uns cinco, dez minutos que ele está aí Dando o arco da graça Agora a gente está pegando a Freeway A 101 De volta aqui A 101 Back to South Francisco, California Ali é a Marina Agora vamos poder mostrar para vocês Do outro lado ali Do outro lado ali da Freeway Tem o Oceano Pacífico Está vendo? Agora está legal para você enxergar o mar Para ver esse céu azul Tudo isso e mais Obrigado a você Adriana Por ter enviado as meninas aí A TT Que é um amorzinho de pessoa Que eu já conheço há muitos anos Em muitas viagens Enfim E na próxima estamos juntos Fisicamente ou eletronicamente Através da internet Mas elas são os amores As meninas Elas representam a nova geração Né? Essa nova garotada Que já nasce super sensível Que não tem nada em tudo Não perde um detalhe Absolutamente de nada Perguntas inteligentes Lá no Parque das Sequoias Onde a gente esteve agora Fizemos algumas celebrações Agora a gente andou no meio De várias Redwoods Que são as sequoias na realidade Mas a gente chama de Redwood É um tipo de árvore Uma delas mais de mil anos Mais de mil anos Olha só A gente viu lá o pedaço do árvore Cortado Que eles deixaram E depois as outras todas Tem um local que se chama Catedral Que são várias árvores Sequoias enormes E parece uma família Muito de árvores E aí o Pacífico está lá do outro lado Agora é só verde A hora que der para mostrar de novo a você Eu não vou mostrar Fica aí com a gente Daqui a pouquinho eu tenho A Golden Gate Bridge Vai dar uns 5 minutos só para entrar Só para a gente poder acompanhar E vocês virem Lidem O céu azul O Oceano Pacífico Maravilhoso Porque de manhã não estava muito legal Estava bem fechado Lembrando que é verão na Califórnia O sol se põe 8 e meia da noite 9 horas da noite Então ainda tem bastante tempo para aproveitar Ali do outro lado da pista O School Bus Aquele ônibus amarelo Que a gente vê em todos os filmes E comerciais de televisão Né Zé? Do pessoal lá aqui ó Acompanha a energia Do que é viver na América Eu estudei aqui Fui segundo colegial aqui Em 77 E aí o que acontece? Todo americano tem escola de graça E transporte de graça Dos 7 anos de idade até os 18 Você vai para a escola às 7 horas da manhã E sai às 6 da tarde Fora as aulas normais Você aprende um instrumento musical Uma língua estrangeira E você é obrigado a ficar na biblioteca Duas horas por dia Estudando a matéria que você está mais fraco sozinho Que é para te criar disciplina Então você imagina Isso cria em você É uma responsabilidade Por isso que o americano Ele é educado para ser o melhor do mundo Em tudo aquilo que ele deseja fazer na vida Esses ônibus escolares Americanos Que a gente vê em filmes Eles tem que nem carro blindado Eles pesam o dobro do ônibus normal É mesmo? É, se tiver um acidente Quem tiver O ônibus não acontece nada O ônibus safa por causa das crianças O chassi dele é duplicado Nossa, eu não tinha noção disso Muito bem Informação ótima essa, Zé Adorei Zé Roberto Profundo conhecedor dos transportes Dando aí a sua dica nessa energia Através da força maior da luz Obrigada, adorei Eu ia de Cubas para a escola naquela época Inclusive eles servem o café da manhã O almoço e o lanche da tarde na escola Tudo que graça As cidades pequenas Todas tem transporte escolar, né? Todas Quando o ônibus para Mesmo numa pista de duas mãos E ele abaixa a bandeirinha Que pare Param as duas pistas Não é só a dele É, a qualidade é a do ônibus Para todas Para todo mundo para eles passarem Para as crianças estarem lá Muito legal Ó, estão entrando aqui no túnel Retornando a San Fran No túnel vou tentar mostrar para você Ai, é golden gate Que legal Espero que esteja vindo Dá uma olhada aí Golden Gate San Francisco Iluminada lá Pena que não tem vista point desse lado Mas isso ok Porque já tem trânsito nessa hora Não é possível Cidade grande é tudo igual Só muda com localização geográfica Olha, mas ali embaixo está dando para ver o oceano pacífico Merge left Estão mandando Two right lanes in Ah, ok Vai acabar as duas pistas Vai transformar de quatro pistas para duas Ó, golden gate ali, gente Sem nenhuma nuvem no céu Quatro e meia da tarde Muito bom Pelo menos a gente pode desfrutar dessa visão incrível E lá no fundo Não sei se vocês vão conseguir enxergar Tem os prédios e algumas construções da cidade Do Cais do Porto Do Ficha Mais do Orfe Onde nós estamos hospedados No hotel E algumas das principais Um dos principais marcos Landmarks Da cidade de San Francisco Pois é, Adriana Você e as crianças Nova geração É isso mesmo As crianças que trazem essa conotação de luz Paz, harmonia, intuição Amor incondicional Respeito 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 Que é o que falta aqui No nosso amado planeta Terra Se tivesse mais respeito Não tinha guerra Não tinha violência Não tinha desigualdade Não tinha nenhum tipo de problema Porque espaço físico Para todo mundo viver tem Trabalho também tem Só porque tem gente que não gosta de trabalhar Tem gente que prefere levar a vida Jogando confusão e responsabilidade nos outros Mas isso é um outro assunto Estou feliz que graças a Deus Céu azul Alguém quer falar alguma coisa Ou eu vou continuar descrevendo o momento Que a gente está vivendo Só vou desligar o live Quando ele cair Porque eu fiquei frustrada Que eu não consegui estar transmitindo Ao vivo para vocês Que estavam me esperando E eu também achei que fosse pegar A internet lá em cima Aqui fazia 12 anos Que eu não vinha para a Mirror Woods Você esteve junto 12 anos atrás Né, Zé? Você e a Maria Sim, sim, estivemos aqui E aí, você lembra alguma coisa daquela época? Maravilhoso Nossa, sensacional O que você sentiu lá hoje? O que você sentiu lá hoje? Ah, um lugar mágico Um lugar muito especial Pois é Fiquei muito feliz em ter ido lá nesse É, pois é Foi uma surpresa Muito legal É gente, ó Se você quando estiver em São Francisco Vale a pena Atravessa a ponte Vai lá para a Mirror Woods É um passeio de mais de meio dia Demora Tudo demora Porque tudo tem gente Tem trânsito Tem disciplinas Tem que reservar e comprar Um dia antes pelo menos Não é assim Resolvi, acordei, mudei de ideia E fui Isso não existe aqui na América Se você não se planeja Não se programa Não tem tudo organizado Você não vai no Brasil O velhinho está todo arrepiado Por quê? Velhinho ou não? Por causa da ponte Aqui que é o seguinte Fala aí, fala aí A gente quando fala do Do Bin Laden Daquele Tragédia em Nova York No World Trade Center No World Trade Center Dia 11 De setembro De setembro De setembro De setembro De setembro De setembro Da história do mundo Mas então a gente sabe O que aconteceu em Nova York Em Washington Em vários lugares Lá na costa leste Sim Você sabe o que aconteceu Aqui no dia 11 de setembro? Não O que aconteceu? Quando começou as notícias De que entrou um avião Num prédio Entrou no outro E que aí aconteceu uma coisa Em Washington A cidade achou que A Golden Gate Podia ser também Alvo Alvo E veio todo mundo Abraçar a ponte Gente Aí me arrepiei agora A cidade inteira parou de trabalhar Porque todo país parou né? É lógico E as pessoas vieram pra ponte Gente Agora eu estou arrepiada Fizeram uma oração Que lindo Dos dois lados né? Que lindo Eu não lembro disso não Não Tem filme disso Eu tava gravando TV esse dia Eu tava fazendo programa de TV Eles ficaram em vários lugares dos Estados Unidos E aqui foi um Mas que lindo Que lindo Mas isso é Califórnia né Zé? Outro planeta Só que não é um estado americano Eu tô falando dessa coisa coletiva né? Esse sentimento coletivo Da consciência de que Através da oração Você consegue uma mudança né? Isso é bem presente aqui na Califórnia E no Havaí né? Como você já esteve lá com a gente Você e a Maria Sua esposa Totalmente E lá é também Eles sempre souberam que O vulcão vai entrar em ilupção Que vai ter problema Mas ninguém sai do lugar Porque Eles respeitam o ciclo da natureza O ciclo de Deus E você vê Mesmo agora aqui Madame Pelé Que é a deusa dos vulcões Aí tá com várias ilupções Desde maio passado 700 casas foram destruídas Mas tem seguro Tudo bem A casinha de madeira Nenhuma vida Foi tirada Nenhuma vida Em dois meses De erupção Quer dizer Deve ter uma energia diferente né? Com certeza Nós sabemos que sim né? Mas... Mas que legal Eu não sabia desse episódio da ponte No dia 21 de setembro No dia 21 de setembro No dia 11 de setembro de 2000 21 de setembro eu me confundi Porque é o dia internacional da paz E tá chegando já Já é o mês que vem né? Praticamente Porque ontem eu já recebi vários e-mails Do pessoal que organiza Pra saber quais são os nossos big events em Brasil Falei bom, por enquanto Não tem big event Tem o big na Pax né? E transmitido pela internet Porque a gente Eu tô fora do Brasil Só conto na semana que vem Depois a gente fala sobre esse assunto Mas tô feliz A beça que a gente tá conseguindo mostrar Pacífico Barcos velejando Alguns iates lá embaixo Ali a... Onde a gente parou No Vista Point Quando eu tava vindo Tava tudo encoberto Lá são... É a cidade de São Francisco Trânsito né? Pra afinal Entrar na Golden Gate É desse jeito mesmo Pra entrar Vou ter que pagar o pedágio Então... É... Pra sair não precisa Mas pra entrar em São Francisco Paga-se Lá no fundo Você tá vendo?